Eu estou procurando minha amiga, é a Kendall. Oi, Danny. Cadê a Kendall? Não se preocupe, ela está bem. Eu preciso vê-la. Eu te levo até ela, mas primeiro a gente tem que conversar. Doutor Rosenthal, apresente-se à radiologia. Doutor Letzlow, compareça. E aí, o que é? Eu acho melhor você esquecer a Kendall. O quê? Como é que você espera da atenção que ela precisa se você está sempre ocupado, enfrentando o mal do mundo? Ranger Negro. Como é que você sabe? No casamento. Nós te vimos. Como é que você pode se concentrar em salvar o mundo estando tão preocupado com a Kendall? Mas isso não é problema, eu ainda posso... Será que você podia dar a ela coisas como essa? O ogro voltou, já está indo para a igreja de Turtle Cove. Os outros já foram para lá. Eu encontro com eles lá. Viu? Você é cuida do mundo. E eu cuido da Kendall. Poderia entregar isso a ela? Para mim? Eu... Eu nem sei o que dizer. É linda. Eu sabia que você ia gostar. Você é do tipo de mulher que sabe apreciar coisas finas. Ah, o seu amigo Danny esteve aqui para te ver, mas ele teve que sair correndo para a igreja. Ele pediu que eu te entregasse... Isso. Parece que foi ele que fez. Você precisa de alguém que lhe dê o que merece. Eu sou esse alguém. Eu sou rico, bem sucedido. Conheço as pessoas certas e faço as coisas acontecerem. Eu fiz o meu MBA em Harvard. E se houver alguma coisa no mundo que você queira, eu sou o primeiro a lhe dar. Eu sou interessante. E é claro, as pessoas gostam de mim. E o melhor de tudo é que eu fui inteligente o suficiente para abandonar o mercado do ponto com antes que falisse. Oh, Kendall, o que eu farei se nunca mais puder ver você? Adeus. Ninguém gosta de perdedores tristes. Danny! Kendall, aqui é perigoso. Se afaste daqui. Não se preocupe comigo. Eu vou ficar bem. Agora eu entendo.